O Lobo já está em quadra. O Lobo e outras feras da Unitri, que já mostraram as garras na primeira fase do Mineiro e trouxeram mais uma decisão com Minas para o ginásio da UTC. Aliás, mais uma decisão com Minas é o que o armador Hélio está tentando contabilizar nos dedos. Mas se não falha a memória, bom mesmo é lembrar que, independente dos números, jogo com Minas é caso à parte. Se não me engano, meu sexto título, em busca do meu sexto título, Mineiro. E o sabor é igual, ganhar sempre é bom e o título sempre é bem-vindo. Por isso, por mais que redundante, o melhor a fazer é melhorar o que já foi feito até agora, que no cronograma do técnico Arturo Alvarez, passa pela consistência da defesa. É nela que a Unitri vai ter que se apoiar no Mineiro e na Liga Nacional. E é nela que o professor acredita no maior crescimento. Isso nos dá uma consistência maior. Então, temos que continuar com a linha defensiva. E depois, se logramos marcar em um período de 30 pontos, 27, 28, acho que esse jogo vai dar para ganhar. Mas, continuando, não encaixando mais de 75 pontos por jogo, vamos ter chance de ganhar em qualquer quadro. E é nesse ritmo. A gente sabe que não tem nada a ganhar, o jogo está aberto, vai começar a final. Mas a gente tem o mando de quadro e tem que fazer disso uma vantagem grande para a gente.